Música Ah, puto, os cara voltou Os três tenores É verdade Tá preparado? Ah, Vicenza Pinta, Nave Beat na batida Olha no meu olho Veja o brilho da alma De um louco, tensão Em meio ao lodo encontrei minha missão Candidato à morte, por sorte o destino Me disse que não, quanto mais eu elevo minha alma Mas ainda sinto meus pés se pregando no chão Bandido aos olhos de um corco Com filho aos olhos do pai Nas costas mochila, na mente uma fila de ideias E agora essa vai Ninguém me ensinou a jogar Nem sabia o que vinha depois Só me deram a chuteira, empurraram pro campo e disseram Vai lá, sabe igual faz dois Não pode pipocar Pipoca é o que mais tem Por isso uns vamos, vem A vida me ensinou a não temer ninguém Vai dar pra ver com quantos MCs construímos o bem Salve, nós somos um só Vai lá, se é sangue que eles querem Então que tentem me cortar Sonhei com uma vida melhor, meu trabalho e sua me fazendo ganhar Realizei só quando parei de sonhar Ei, as ruas querem mais som Nosso dom não pode ser secreto Tipo a sociedade maçom Se é o que cês querem, tome entrega o tipo garçom Estourando orelhas como fez o Mike Tyson Outil, rumo ao Goldville Fábrica de Flowville Três pastores resgatando almas de quem ouviu Verso útil, quebrando o tabu Xiu, se seu gosto musical cê aprendeu vendo Raul Gil Seu coração é seu remédio quando a vida diz tudo passarás Lá terroristas derrubam prédios, aqui nós derrubamos máscaras Eu grito aos quatro cantos o que meu peito me diz Num tempo onde as bases falam mais que os MCs A raiz não tá no chão, a raiz tá em você Se não ensinaram que é revolução, a prática é o melhor jeito de aprender Olhe por nós, senhor, quem nós olha é por cada fã Hoje é o dia dos de bem, fala do passar manhã Moisés de Forte e o An Aliás, foram quantos mares vermelhos esse mês Tessileis, frias, vans, filosofias, pontes Arregaçando como a usina em Belo Monte Pretos no topo, sem morte O julgamento era uma questão de sorte Eu fiz ser uma questão de tempo Cantei como o motor das Hornet, louca Onde paredes tem ouvidos, cotovelo tem boca Tá tudo errado, cruel, incrível Meu papel vem ser invisível Tipo salve nos mags, pél Sem pó, sem bolso, sem beck, sem rebite Os outros querem diamantes Nós queremos dinamites Sou Mandela, sou Fela, sou Marighella As águas são pra mim Nós queremos dinamites Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.